Alguém que eu acho que é bem um exemplo dessa nova face do idoso no Brasil, que é ativo, se mantém ativo intelectualmente, fisicamente, trabalha, estuda, quer aprender e vive. Eu tô aqui com a Lurdinha Nunes. Lurdinha, já falei aqui que eu não conseguiria nem ler seu currículo. Gente, olha o tamanho do currículo dela aqui. Mas eu vou citar só algumas graduações, Biologia, Jornalismo, ela é minha colega, inclusive fizemos uma pós-graduação juntas, né, Lurdinha? Foi minha colega na pós-graduação, ela é tecnóloga em gestão de cooperativas pela Universidade Católica Dom Bosco, é bacharel em serviço social, graduanda em psicologia, está concluindo, vai concluir no final do ano agora e em terapia ocupacional também e ainda é graduanda em tecnologia, em gerontologia, na tecnóloga em gerontologia, também além de ser especialista em saúde pública e um ativista dos direitos humanos. Cansei só de ler o seu currículo. Muitas graduações e você continua estudando. Eu queria que você falasse um pouco de você, Lurdinha, que você compartilhasse com a gente esse teu desejo de aprender e um desejo que não diminui com a idade e o que você acha que te leva a ser essa pessoa sempre em busca de aprender mais. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas que estão assistindo, é um prazer muito grande estar aqui e de falar uma coisa que significa vida, né? Falar daquilo que a gente tem que chegar e que está previsto é chegar à velhice. Eu sou idosa, eu assumo essa condição minha com alegria, afinal de contas significa que você tem uma trajetória de vida e continua pensando. Por que eu tenho uma vida ativa sendo idosa? Apesar de ter algumas questões ligadas à saúde. Eu me aposentei em 2012, fui militar nos direitos humanos. Em 2017 eu completei 60 anos e agora eu tenho 66, quase 67. E eu resolvi estudar, eu continuo na militância de direitos humanos, menos que eu resolvi agora estudar, porque o estudo me desafia. estudar em vários sentidos, né? Ele me desafia em termos de conhecimento, ele me desafia em termos de procurar estratégias de aprendizado e também desafia no campo pessoal, porque na faculdade eu tenho colegas que têm idade de ser minha neta, né? Elas são minha netas. E a gente acumula uma experiência grande. Em 2008 eu terminei o doutorado, doutorado em educação. E o doutorado é uma experiência única na vida da gente. As pessoas me perguntam como é que eu consigo levar três cursos superiores de uma vez só. Atualmente você está cursando, fazendo três cursos? Desde 2019 eu faço três cursos. Que é psicologia? Não, eu comecei com gestão de cooperativa e algumas especializações ligadas à área de direitos humanos. Aí eu comecei psicologia, gestão de cooperativa, psicologia e serviço social. Terminei agora serviço social e estou fazendo gerontologia. Vou já explicar porquê. É psicologia, que eu terminei em dezembro agora. E é terapia ocupacional. Eu nunca pensei em fazer curso na área de saúde. Eu sempre gostei das humanas. Apesar da minha primeira graduação, que agora faz 40 anos, em julho, que eu me graduei em ciências biológicas. Mas minha grande paixão sempre foi o jornalismo. Então eu terminei jornalismo em 2012. Não atuo na área, mas o conhecimento adquirido, ele me deu uma visão muito grande do mundo, das pessoas. Quando eu lembro demais que quando eu fiz o vestibular em 79, não tinha jornalismo na Universidade Federal do Piauí. Então quando eu via aqui, os que são meus colegas agora, principalmente na televisão, dando a primeira mão na frente. Eu lembro demais, durante o resultado de uma eleição, que a gente contava o voto no papel. Aquela ele me deixava assim, estasiada e a vontade de ser aquela pessoa. Mas a vida dá várias voltas da gente. Então eu resolvi, eu militei direitos humanos há muito tempo, coordenei, mesmo idosa, coordenei a maior rede de direitos humanos da América Latina, que é o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Participei de vários conselhos de direito, conselho nacional de segurança pública, direitos humanos, segurança alimentar e nutricional. Isso aí me ajudou a crescer como pessoa. E o jornalismo, ele me ajudou também a entender todo esse contexto social, político. E quando foi, logo em 2019, eu pensei em fazer gestão de cooperativas, porque eu presido a cooperativa de servidores da Universidade Federal do Piauí. E aí chegou, quando eu militava em direitos humanos, a pessoa dizia assim, você não pode fazer isso porque você não é advogada, você não é psicóloga ou não é assistente social, que são as áreas que a atuação é maior. Então eu resolvi fazer, eu já estava fazendo, já estava cursando gestão de cooperativas, quando eu vou fazer psicologia. Minha filha é psicóloga, ela sempre dizia, porque achava que o meu perfil seria na área. E de fato é, eu estou apaixonada pela psicologia. E aí resolvi fazer serviço social. Quer dizer, agora eu concluí serviço social, vou fazer, estou cursando gerontologia. Por que esses cursos? O curso na área de saúde é importante. O psicólogo, o que eu pretendo é atuar. Eu sou avosentada da Universidade Federal do Piauí, como professora. E a minha ideia é atuar em projetos que chamam-se consultório popular. É o consultório que você não cobra nada da pessoa, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso aí é um projeto, é um projeto de vida. É um projeto que eu acredito que eu vou manter viva exatamente até daqui a 20 anos, porque também depois não dá, 86 anos não tem condições. Mas assim, estudar me desafia. Eu ajudo meus colegas. A gente adquire uma maturidade que faz com que a gente perceba e orienta os colegas nos trabalhos, faça upgrade de currículo dos colegas com a produção científica. Eu ensino como fazer uma pesquisa. Então, ali me mantém viva, totalmente viva. E eu acho que todo mundo tem que pensar dessa maneira. Nós estamos encerrando hoje janeiro. Janeiro é branco, que trata da questão da saúde mental. E eu sempre estou sendo chamada para conversar com pessoas idosas. E quarta-feira passada eu fui na Dão Sintufpe para falar sobre a década da ONU do envelhecimento com saúde. Nós estamos na... É agora, né? É agora, a década. Por que janeiro branco, né? E o que significa saúde mental quando a gente diz existe vida após aposentadoria. Porque 24 de janeiro foi o dia do aposentado. Então, eu percebi que aquelas pessoas como eu, que se aposentaram e pensaram nisso mesmo, que existe vida após aposentadoria, então está todo mundo tranquilo, feliz. Mas os colegas que se aposentaram e foram para casa, infelizmente, eles... O aspecto mesmo é como se fosse um zumbi, assim, sem nenhuma motivação de vida, nem nada. E, na realidade, nosso bate-papo, nossa conversa foi sobre isso. Tem mil maneiras que não seja só a visão errada que você tem de trabalhar com idoso, que é aprender a dançar forró, ou então ir para aprender informática. Olha, eu quero aplaudir você, porque desde que eu comecei como jornalista, que quando a gente vai falar de política para idoso, só fala em dançar forró. E qual foi a outra coisa mesmo que você falou? E é aprender a usar o computador. Pronto. Não é só isso. Mesmo que você mostre, que você promova a inclusão digital, e eu acho que isso é necessário, porque o Piauí, por exemplo, é o Estado brasileiro que tem o maior índice de excluídos digitalmente, com mais de 65 anos, que você faça isso, mas para inserir essas pessoas... Exatamente. No mundo, não para fingir que aquela pessoa tem um certificado. É para inserir, é para dizer assim, olha, você não precisa ir no banco, você pode usar um aplicativo. Como é que você faz? Melhora a vida da pessoa. Mudar a vida da pessoa. Mudar a vida da pessoa. Tira da solidão, ajuda a tirar da solidão. Inclui essa pessoa em tudo que você pode imaginar. Aproxima essa pessoa. Transforma essa pessoa em alguém digital, que é uma pessoa analógica. Nasceu no mundo analógico. E eu acho que é isso mesmo que você está dizendo. Eu acho que isso só vai acontecer, Lurdinha, quando os idosos estiverem ocupando essas pastas. A gente está vendo isso, por exemplo, com os indígenas, que estão finalmente ocupando. A gente tem, na primeira vez, tem uma ministra dos povos indígenas, uma presidente da FUNAI, que é uma indígena. A gente tem um homem negro da igualdade racial. Porque como que você está falando só de idoso, se você nunca ouve o idoso? Se você olhar aqui no Piauí, pode olhar a coordenação de idosos do município e do Estado. Não são pessoas idosas. E essas pessoas não têm a menor noção. Não, não sabem. O que ainda está nessa idade, ainda está nesse tempo da dança do forró. Nada contra o forró. Na sua fala, você falou sobre etarismo ou eigismo, que é do inglês. Do age. Age. Eu também sofro na faculdade. Sério? Sério, 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 sério. Sabe, de... Por que, Lurdinha? Por exemplo, nós tivemos uma disciplina chamada aconselhamento psicológico. Na disciplina. E a disciplina aconselhamento psicológico, a gente estava falando sobre a vida do casal. O assunto era... A professora dá vários temas. E ali a gente estava falando aconselhamento psicológico ao casal, que é feito. É uma estratégia do que você trabalha na psicologia, que não é... Não chega... Quando não há necessidade da terapia, mas só aquele momento. E aí nós fomos falar sobre a vida do casal. E eu fui dizer... Falar da minha experiência. O dia 15, agora de março, eu faço... Eu completo 45 anos de casada. E eu fui falar... Não existe perfeição de maneira nenhuma. Mas eu fui falar sobre um episódio que aconteceu junto ao bispo de Teresina. Porque a Igreja Católica indica o... Como é? O meto billing. Que é você... O casal tem um relacionamento sexual somente no período que não é fértil. E aí eu fui dizer que eu tinha dito que eu não ia aconselhar os casais fazerem isso. Eu disse para o bispo, na época, não ia. Porque quando você tem menino pequeno, para você... A vida do casal, principalmente a vida sexual, ela faz parte da vida. Dessa compreensão do casal. De aproximar, de aconchegar. Sabe? De ter momentos que só é dos dois. Tem várias coisas que fazem parte. E quando você tem menino pequeno, o menino adoece exatamente no período que não é fértil. Aí o casal passa muito tempo sem esse relacionamento. E esse relacionamento, ele é importante. E aí, na hora lá, chocou os colegas de eu falar. Por quê? Porque você falou sobre sexo? Eu falei sobre sexo. Não pode, né? Não pode, não pode. É como se não existisse. E aí, seis colegas, sabe? Jovens. Tem menos de 25 anos de idade. Saíram da sala de aula. Não acredito. Saíram da sala de aula. A professora ficou chocada. A grande maioria... Mas eu não me importei. Sabe? Não me importei. E é uma preocupação. Eu não... O fato de ter essa idade, às vezes as pessoas pensam... E também de ter... De estudar muito. Que estudar para mim toda a vida eu gostei. De estudar. O fato é assim, é como se eu quisesse saber mais do que todo mundo. Não, eu não quero saber. E uso o etarismo para poder me atingir. E tem várias formas. Por exemplo, que você não está na maneira de falar. Nós carregamos vários vícios de linguagem e também várias frases, algumas coisas que dizem que não são etarismo. Por exemplo, você dizer, você é idoso com a cabeça de jovem. Não. Eu sou idosa com a cabeça de idosa. Eu uso minha experiência, aproveito minha experiência para ser feliz. Para viver bem. Para ter uma compreensão do contexto onde eu me encontro. Talvez até melhor do que você. Porque associado ao conhecimento, eu tenho a experiência. Ou então diz assim, tem muito jovem com a cabeça de idoso. Também é etarismo. Sabe? O jovem que é considerado quadrado, retógramo. A pessoa que não cresce, que não se desenvolve. Está limitando ali a forma de pensar. A imagem é do idoso. E não é como eu, na minha turma de psicologia, tenho uma colega que tem 74 anos, minha irmã 67, eu tenho 66. Aí tem uma colega que é 64, um colega 62. E na turma aconteceu isso. E nós somos um total de seis idosos na turma. O que já mostra algo diferente. Algo diferente. O que está acontecendo no país. Não é comum seis idosos em uma sala de aula universitária. Não era antigamente. Lourdes, a gente ficaria conversando aqui o dia todo. Falei demais. Falei demais. Não, não falou não. De maneira nenhuma. Você quer mostrar esse livro? Que livro é esse? Rapidinho. Eu gostaria de mostrar o livro. O livro Obrigada Laura. Quem é Laura? Laura é minha neta. Isso aqui é sobre luto neonatal. Minha filha, minha neta, só viveu 33 horas. É o tempo de uma rosa. E aqui é um livro que minha filha faz. Ela explica como ela ressignificou o luto. E transformou num projeto. Esse projeto é... A motivação de fazer o curso de psicologia foi essa a razão de ajudar. Porque quando você... Minha filha é psicóloga, tem toda uma rede de apoio para fazer. Mesmo assim, é uma dor muito grande. E eu imaginei... Eu passei a ver mulheres que vivem, mulheres de periferia mesmo, pobres, no interior do Piauí. Que passou pelo que minha filha passou e não tem nenhum suporte. Então, foi uma decisão tomada. Esse projeto é para ser criado as caixas de memórias. Então, tem que ser convênio com as maternidades, hospitais e maternidades. E que tem alguma mulher que vive essa realidade. E aqui o livro Obrigada Laura, que foi lançado em outubro. E gostaria que vocês fossem no Instagram e conhecessem o projeto mais. O nome do projeto é Obrigada Laura, no Instagram. E está aqui. Tem também esse caderno. Chama-se... Escrita terapêutica. Eu ia aqui quando você tem uma dor muito grande, um sofrimento como luto. Às vezes, escrever faz bem. Porque você repassa toda aquela dor. E aquela dor, ela pode servir para outras pessoas compreenderem. E aqui está. É o projeto Obrigada Laura. Que bacana. E pode deixar o Instagram, Lurdinha. Tá, tá. Qual é o endereço? O endereço é... Arroba Obrigada Laura. Obrigada Laura. A gente consegue aí colocar, espelhar? Será que é possível? Sim, é possível. Ai, muito obrigada. Quero... Vou pegar... Achei essa história incrível. Acho que você deveria voltar depois para falar sobre esse processo aqui na sua vida. Já fica o convite. Vamos ver se a gente consegue colocar, se possível, aí, Lúcio Kelly, na tela. Um Instagram do projeto, do projeto dela, para fixar melhor para os nossos telespectadores, para quem está em casa. E essa aqui é a sua filha, né? É, é. Tereza. Que também é psicóloga, Tereza Nunes, que é o mesmo nome, é o mesmo nome da filha. E aqui é o caderno de escrita, é um caderno com as páginas em branco, né? Aham. E aí você faz, escreve, chama-se escrita terapia. Olha aí, ó. Apareceu, então, o projeto. Tá aí, por favor, sigam para vocês entenderem melhor o que é o projeto sobre o luto, algo a ser superado. É uma forma de ver esse luto que foi, de fato, é, de fato, né, muito difícil. Olha, caixas de memórias, é exatamente, porque nós tínhamos aqui, culturalmente, quando a criança recém-nascida, principalmente, ela falece no parto, é como se ela não existisse. E na realidade, tem, inclusive, um grupo de mães, olha, aquilo ali foi uma visita feita à maternidade, num convênio feito com a maternidade evangelina rosa, para disponibilizar o livro. Aconteceu o fato, né, o óbito da criança. Então, daí tem toda, no começo tem toda a história, falando como foi que aconteceu, né? E aí, eu convido vocês a viverem esse projeto. O luto faz parte da vida de todo mundo e a gente tem que ressignificar como a dor, como a saudade, mas também com um conjunto de sentimentos da pessoa que viveu na vida da gente e que completou a gente como ser humano. Muito bem, Lurdinha, muito obrigada pela sua presença. Eu só não consegui contar aqui quantos cursos universitários você tem. Você consegue? É que nem aquelas mães que têm 12 filhos, para contar tem que ser com número. Eu tenho um colega, tem um colega, Newton Freitas, na Universidade Federal, que ele fez cinco cursos superiores, né? E você tem mais, né? Eu vou para sete. Você tem sete graduações? Eu tenho sete, sete graduações. Não, eu vou completar sete quando eu encerrar. Entendi. Quantas especializações? Especializações, eu acho que eu tenho umas 20. E um doutorado. Eu mestrado e tenho um doutorado. E um doutorado. Doutorado, é. E continua estudando, continua graduando. Vou continuar sempre estudando, porque eu excluí gerontologia agora. Foi em razão de eu ser idosa, ver várias situações de etarismo, não só comigo, mas com outras pessoas. E eu resolvi entender, compreender esse contexto para ajudar e contribuir. Contribuir com essas pessoas, contribuir para acabar com uma visão errada daquilo que é o envelhecimento. É importante você saber envelhecer parte da vida. E aí, tem hora que eu não sou muito paciente, não. Às vezes, em uma situação de etarismo, eu digo uma coisa que não deveria dizer, mas eu vou dizer aqui. Quando eu venho naquela situação de gol, olha, se você não chegar à minha idade, é porque você morreu. Então, você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas, é uma forma de crescer. Cada dia que passa, eu estou crescendo como pessoa, conheço, vejo meus colegas como meus filhos. E tem uma que é a minha neta, que é a Ana Luíza, que é uma pessoa maravilhosa. Nós conversamos muito. E é uma questão coletiva, é aprender. Ou aprender não sozinho, não solitário, mas aprender com um conjunto de pessoas. Eu não sei de tudo, mas aprendo com todo mundo. É uma via de mão dupla. Muito bem. Minha querida, muito obrigada. Fica o convite para você voltar. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Voltamos já com o nosso quadro de política. Muito obrigada e um bom dia para todo mundo. Bom dia.